Segunda-feira será eleição para presidente da Câmara e para os demais cargos da mesa diretora. É uma eleição importantíssima, porque até agora o governo Bolsonaro não teve moleza na Câmara dos Deputados. Apesar do Rodrigo Maia não ter aberto nenhum processo de impeachment, que nós esperávamos que ele tivesse feito, mesmo assim ele em muitos momentos resistiu a projetos absolutamente autoritários e fascistas do Bolsonaro. Se o Arthur Lira, que é o candidato de Bolsonaro, ganhar essa eleição, a situação se inverte. E consequentemente o Bolsonaro passa a ter um presidente aliado que vai pautar aquilo que lhe interessa. Nós não temos dúvida, essa é a pior situação. Por isso que nós apoiamos Baleia Rossi, para que a gente possa manter a Câmara dos Deputados.